Bom, meu nome é Leo Fratelli. Eu não vou contar minha história muito com rodeios não. Eu era da máfia. Subi até o nível de capo. É, não dá pra imaginar o que eu fazia, né? Bom, com o tempo, após ter sido designado com capo, foi pedido diretamente pelo chefe que eu viesse até aqui, essa ilha, pra poder fazer o negócio com os negociantes de armas. Ah, AK-47. Logo em seguida, aconteceu tudo. Foi muito rápido e eu fiquei preso aqui. Eram bastante armas que eu ia passar. No entanto, não consegui passar nenhuma, graças aos aeroportos terem fechado. As armas não eram todas pra minha facção, digamos assim, para os nossos amigos, né? Eram também para os demais que nós íamos conseguir, né? Chegados, nossos aliados. Oi, oi, oi. Calma. Tudo bem? Olá. Quem é você? Opa, sou o Leo. Leo Fratelli. Quem são vocês? Opa, meu nome é Rafael. Opa. Tranquilo, cara. Tranquilo? Tava vendo um fuzuê aí, eu vivo em olhar. Cara, realmente. Tanta gente aqui. Achei meio estranho, faz um tempo que eu não vi ninguém. Oi? Faz um tempão que eu não vejo ninguém. Vocês são os primeiros que eu vejo há uns meses. Ah, também fiquei um tempos sem ver ninguém. Vocês estão juntos aí? Ah, na verdade a gente se encontrou e viemos aqui em busca de algumas coisas. Você tá precisando de alguma coisa, cara? Ah, eu tô bem. Você tá minha amigo? A gente tem o voo de... A gente tem o mais que eu vou lá no fim. A gente tem o voo de... Quando a estela era de um passe, eu... Ah, olha. Vamos ir dele, ó. Vamos. Ela fica aqui pro meio, né? É meio escondida pra pessoas, digamos assim, não bem-vindas não chegarem lá. Tudo bem aí? Descansar alguma coisa? Tá deixando, ah, vai. Tudo bem aí? Descansar alguma coisa? Não, não. Seguinte Leo, eu quero que você coloque seu hormônio na cabeça agora. Ah é? Tudo bem. Eu vou dar uma olhada no que que vem ai. Mas pra que isso? Tudo bem. Dois carinhas passaram por nós alguns segundos atrás, assim como vocês e preto, querendo ver se é você. Não, tudo bem. Eu entendo. Você anda com mais alguém? Não, eu ando sozinho. Faz mais de 4 meses que eu ando sozinho, o ultimo que andou comigo morreu em uma emboscada. Hum. Isso pra mim... Não precisa fazer tudo isso. Não tem essa história não, ele tá não. É o que acontece quando a gente confia em alguém. Como você pode me dizer que a gente pode confiar em você? Puxa, eu encontrei vocês por acaso. Eu não sei como posso fazer vocês confiarem em mim. Se vocês quiserem pedir pra eu fazer alguma coisa... Ahn... Sei lá. Eu... Da onde eu vim, pra gente provar a lealdade, e pra ser apresentado pra alguém, é mais importante a gente tinha que provar antes. Então, se vocês quiserem pedir alguma coisa que eu faça pra provar a lealdade, é só pedir. Que o que está em jogo não é bem a lealdade, se é que você me entende. Primeiro, de onde é que você vem? Eu vim da Itália. Muito antes de tudo isso acontecer, eu vou falar o que eu era pra vocês. Eu era da MAF, tá ligado? Ahn... Eu... Eu fui até... Ser capo. Quando eu consegui essa patente, eu fui enviado pra cá, pra contrabandear umas armas, umas AK-47. E aí aconteceu tudo isso, e eu fiquei preso na alfândega e não consegui sair. Nossa... Quer dizer que você era o mafioso. É, mas acho que isso não importa muito não hoje. Ah, o boné não! No momento não. Ah, tudo certo, eu coloquei. Pera, vou terminar a tua cabeça, velho. Olha isso. Ah, o boné foi presente da mãe, não pode tirar assim. Obrigado. Bom, eu contei uma verdade sobre mim, acho que isso não é o suficiente. Eu só tenho mais uma pergunta pra você, Léo. É, depois dessa merda toda aconteceu, qual era o nome desse amigo que você disse? O usuário se juntou no seu canal. Ah, era... Era John, eu acho. Faz tempo. A gente ficou mais ou menos um mês, até que houve um emboscado. Tentaram nos assaltar, eu fugi, ele tomou um tiro, e aí não vi mais ele, acho que morreu. Por que você não foge agora? Por que você não foge agora? Eu ouvi um. Porque eu não fujo agora, eu estou preso, e faz mais de quase seis meses que eu não encontro ninguém, e eu esperava que vocês pudessem ser um grupo legal, né? Pra gente poder... Se reunir e tal. Porque é difícil ficar sozinho. Na verdade... Na verdade a gente é a cara, nós só estávamos com medo mesmo de você, porque tinha uns caras com uma roupa parecida com a sua que estavam tentando fazer mal com nós, então a gente... isso só foi uma medida de segurança. Certo? Ok. Você aprendeu bem a passar, Miguel. Seguinte, a primeira coisa que eu te digo, todo... ninguém aqui é legal, cara. Todo mundo tem seu compote lá de um mal, certo? Seguinte, ali embaixo tem a comunidade da qual nós falamos pra você, pelo menos tudo que a gente falou não é mentira. Ali embaixo, um dos caras que estava lá na igreja é líder de lá. Seguinte, pode ser que ele fale com você e te ajude, mas não aconselho de ficar muito tempo por aqui não. Ontem mesmo morreu uns cinco de lá, então, se não quiser ser um dos próximos, cuidado aí. Bom, eu vou conversar com ele então, pra vocês que mentirem. Vamos comprar esse saco de bosta. É, eu já estou há um bom tempo aí, né? Que que é isso aí? Calma aí, galera. Bem que cê falou que cê... Tava pressando, né? É por sua liberdade. Geme para mim. Geme. Jamais. Pode você tirar essas ideias, hein? É, eu não permito isso aí, hein. Vem aqui, me segue. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Essa gente é meio esquisita. Isso aqui, depois a gente pega. Quando é que eu vou poder ver o líder de vocês? Líder. Líder, como assim? Líder, cara? Que cê tá falando que é da comunidade ali embaixo, né? Hum. Mas cê pode chegar lá e perguntar então pelo governador. Ele vai se pronunciar e falar com você. Por quem? Então, o seguinte. O governador. O governador. Ele vai falar isso. Tá vendo? Então. Que que a gente pode fazer pra vocês me libertarem e levarem ali? Sem nada sexual, por favor, né? Cês querem algum das coisas que vocês pegaram de mim? Pô, vocês já tomaram, já tem tudo, né? Hum. O que eu vim fazer aqui já tá completo, já. Então, fica com os dois aí. Agora eu acho que é com ele mesmo aqui, hein? Não... Não conto que ele não vai fazer nada disso que você não quer. Então, resolve aí com ele. Vamos levar ele lá para a água. Afogar ele um pouco. O que acha disso? Essa gente é psicopata. Ah, não sei. Decide aí. Você que sabe, a partir de agora. Bom, pelo menos não é uma coisa que já não tenha acontecido comigo. Me segue aí esse saco de bofa. Então, você já foi preso alguma vez? Antes disso tudo? Não. Não? Nunca cometi um crime. Então, essa tendência à violência sexual veio depois de tudo? Sim. É claro, né, amigão? E quando que você descobriu que gostava de homens? Há pouco tempo atrás. Por quê? Então, você é... Preconceito? Você é gay, então? Não. Eu não disse que eu sou gay. Hum... É que geralmente... Né? Sabe? Antes de tudo isso, se acontecesse uma coisa desse tipo, ou tentassem, ou o cara se mostrasse... Você é meio... Você sabe? Desses carinhas aí... Se fosse do meu grupo lá... Ele já... Ele... Sumiria. Você entende, né? Esse tipo de coisa... Da onde eu venho... Não é muito permitido. Mas você tá fazendo... Você é meio assim... Por necessidade. Enfim... Faz muito, muito, muito... Tem uma coisa que eu não entendo... É... Na máfia... Se você não tá na cadeia... E você... Fizer isso... Você morre. Agora, se você estiver na cadeia... E você não for... Soldato... Soldate, né? Ou capo... Se você for chefe... Você pode. É muito louco. Você gostou? Você não fez nada? Como não? Não... Se você fez, então... Eu acho que nós temos um problema aí... Porque... É... Tá tirando sarro com a minha cara? Não... Só tô falando o que aconteceu... Opa! Lucas... Leve ele para o rio... E afogue ele... Ah... Eu? Eu sou aprendiz, cara... Você tem que me ensinar... Só a seguir... Só a seguir... Só a seguir... Mas... Você era do Village People... Igual seu amigo aqui? Não... Então... A gente na verdade... Acabou de se conhecer, cara... Eu e esse senhorzinho ali... Na verdade... Todos nós... Acabamos achando que tinha algo em comum... Pois é... Todos vocês são... Maníacos sexuais? Eu não... É apenas ele... É bem que eu vi... Chapéu de cowboy... E aí... Amigão... Pará... Oi... Pera aí... O chapéu não... Não... Eu quero ver Teori... Deixa pra ele chapéu... Vai... Sabe que... Eu não mexi com a sua mãe... Então não mexe com a minha... Devolve o chapéu... Vem... Sua mochila... Tá no chão, cara... Vamos... Nós dois temos um chapéu... Põe nele... Vai... Obrigado... Vem... 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 Bem... Vem... 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 Bem que eu estranhei vocês de máscara hein... Eu tava pensando nisso... Você de máscara aí... Mesmo com a sua roupa de bombeiro... E eu... E eu que fui bobo hein... Eu uso essa máscara pra não... Pra não me contaminar... Nunca mais tirei essa máscara... Não será hoje que eu iria tirar... Ele deve estar fedido aí embaixo então hein É como esse seu chapéuzinho A máscara é como esse seu chapéu pra mim É, o chapéu me dá sorte também Se não me falha a memória A máscara de primeiro gostava de botar seus... Como eu posso dizer? Coleguinhas para nadar com os feitos né É, mas aí tinha cimento Aqui não tem cimento Vamos então levar o pé da letra Isso me lembra uma vez Igualzinho, parece que é karma né Éramos quatro Eu e mais três E tinha um cara que era associado É, os caras que não são italianos eles não podem ser da mafia Então eles tratam de negócios que a gente faz extorsão O cara tava roubando dinheiro É, então a gente levou ele pro meio do mato Calçou um sapato de cimento Espancou ele até não poder mais e depois jogou na água e viu ele se afogar Falando nisso, você já tomou choque? Já tomei de uns russos Já tomei de uns russos Mas tudo se resolveu, foi um engano Depois um cara dele sumiu É E esse chapéu aqui que você tá me vendo usando por cima da máscara, você acha que é de que país? Da Rússia Da Rússia Talvez Você era da mafia? A Rússia? Não Não Percebi Eu sempre quis fazer um joguinho Qual era moleque e eu nunca conseguia E qual joguinho? O cara Como posso chamar a era? Os valentões da época Eu entendo o que eles tão tentando fazer Fazer submissão Fazer com que eu aprenda onde está minha era aqui Eu não sou mais capo O poder tinha sempre amarrado E secava nós dentro da piscina lá E diziam que era o jogo do sobrevivência né? São amadores? Bom, esse aqui se ligou Eu posso fugir a qualquer momento Agora não mais Lembro do garacinho novato que entrou na escola No primeiro dia Quase foi pro espaço Tadinho da rapaz Vamos espancar esse saco de merda aqui do meu lado Vamos espancar esse saco de merda aqui do meu lado Vamos espancar esse saco de merda aqui do meu lado Bom É que nem minha mãe dizia Um dia tudo volta Tudo que volta Exatamente tudo que vai volta Você nasceu sendo da mafia Com todo o dinheiro possível Sendo o valentão Ou pelo menos o famosinho da escola Ou de onde você vivia E agora tudo vira né? E aí E aí E aí Saco não Beijo Beijo e gostou velho Que isso Passa isso pra cá Doeu? Pega Ele me bateu Não deu choque É uma amadora mesmo Na verdade eu nem encostei Eu não Eu não Eu não Não aguento mais Eu sei que vocês querem Olha a cara do tipo de merda Olha a cara do tipo de merda Moral disso tudo É me colocar no lugar Dizer que eu não sou mais capo Que eu tenho que Ai Como é que você ta se sentindo cara? Meio tonto Eu achei muito legal cara Eu achei muito legal cara É Tá bom Espera eu tirar as LG Quer tentar de novo? Não Não acho que tá bom Eu não falei nada Você entende quando quiser Como é que eu vou estar na posição de ameaçar alguém É? Né Lucas? Como é que eu to no mesmo? Hum Eu acho que você precisa comer um pouco cara Tá falando demais User disconnected from your channel Hum Hum Eu quero ouvir você lember nos lábios agora Ah que merda é essa? Nossa Recusando a sem comida Será que o cara gosta de arroz cru? É amigo É amigo Eu não sei se isso é rosa Ai Come ai Acho que já ta bom Ou você gosta de no cereal cara Cara Cereal porra radical Já já ta bom Eu sei que eu não sou mais capo Mas eu posso ser bem útil Eu sei que eu não sou mais capo Mas eu posso ser bem útil Né? Pô tiraram meu boné de novo Pô É a cabeça do cara cheio de peule Que boné Ah não Eu vou pegar peule Esse ai é o meu Cuidado Mas ai Aprendeu a lição cara Sim Eu entendi qual é a moral É ser humilde Pra chegar no líder de vocês né Eu sei que eu não sou mais capo aqui Seguinte Minha perna Eu só te digo uma coisa Minha perna ta doendo muito hein Antes de vir pro outro país Estragar o negócio dos outros Tentando se lembrar do povo que você ta mexendo tá Vem com o seu martesinho aqui Atrapalhar o negócio de nós Acho que esqueceu isso rapaz Então Então Bom Mas eu comprei arma de um De alguns mafiosos Da onde saiam essas armas eu não sei Era de vocês Alguma vez Que aconteceu É isso ai mesmo Por que você acha que desde depois eles foram encontrados mortos Brinca com quem não é Daí eles acabam nisso rapaz Entendi mas eu sou um terceiro Eu não sei da onde vem as armas Eu só compro Peço desculpa Qual arma que você esta falando? AK-47 Tinha algumas outras mas era mais AK-47 Algumas pistolas também Era de um Um primo meu ai É mim dele as armas e tal Fizemos um rolo com os mafiosos e tal E deu nisso ai Chumei com nossas armas E esse cara ai foi Um dos nomes que entregaram a nós Ah minha perna ta doendo Não sei se Eu não sei vocês mas eu estou com um pouco de fome Acho que melhor você ir um pouco longe dessa fogueira e você vai ficar com calor O saco de merda Pesque para mim Ah Tá eu pesco Daí O baril está no chão É... Como é que eu vou pegar? A gente tem que jogar o jogo Mas... Vamos fazer incrível gentileza e tirar sua algema Uma vez Só dessa vez Pronto Estamos baixando aqui assim Aproveita e pega algumas minhocas Com a boca É... teu sonho né? É... pega aqui seu sapato Pega aqui Nossa que regalia, muito obrigado Quero ver um peixe bem grandão Quero ver um peixe bem grandão O bunda branca O que o que você está fazendo aí bunda branca Vamos lá bunda branca Um peixe grande Não sou bem um peixe grande O cara não sabe pescar Sem linha Sem anzol Cadê a linha Cadê o anzol desse troço? Cadê a linha Cadê o anzol desse troço? Caramba bunda branca Assim se atrapalha a nós Cadê o peixe grande bunda branca? Tá aqui ó, dentro das minhas calças Tem que ele pegar o peixe Nós soltamos aí Close Pera aí, cadê ele? Como é que foi? Vai desrespeitar Eu não falei nada Vocês estão ouvindo coisa Tá, pera aí Cara, minha perna já tá doendo Com o choque que eu tomei Dá um tempo Tá doendo Preciso de matá-la Amigos, saia daqui Eu acho que quebrou a hora que eu caí Quebrou a hora Aqui, vem tente pegar o ar Eu vou te ajudar, tá? Eu acho que nesse lago não tem peixe não, hein Cadê a minhoca? Pega uma minhoca Você não sabe tocar Eu preciso de alguma coisa pra poder escavar, pra achar minhota Alguém lá, alguma faquinha aí Pode ser que ela improvisada mesmo Não tô pra não Você não entende Vamo E aí? Cara, na bocada que nós já cruziu O cara tá com fome aí, João Eu estou com fome Fome Só procurando a minhota Só preciso, eu acho que eu preciso de uma mochila Só preciso, eu acho que eu preciso de uma mochila Pra poder botar as minhota Tá comendo a maçãzinha aí, por enquanto Tá comendo a maçãzinha aí, por enquanto Tá comendo a maçãzinha aí, por enquanto Eita Hã? Mas eu quero mais Tá, e a linha? E o anzol? A linha já tem, a gente precisa do anzol, né Tem anzol aí ou cobote? Precisa apenas de uma minhoca, cara Não Vem, cara Eu vou tirar uma ajuda, pega aqui Eu já tenho minhoca Preciso de um anzol Então, ó Segue pra aquele lado ali Tá liberado Não olha pra trás Muito bem Muito bem Tá liberado Não vão me apresentar o líder de vocês no acampamento? É pra lá Rastejando Posso me vestir? Claro Pode vestir uma roupa aí Claro, pode vestir uma roupa aí Andar logo aí, vai Vai Vou tentar de só Vai Vai É boa viagem pra você Pra não parecer que foi tudo 100% iludido pra você Pra aquele lado ali Aqui ó Aquele lado ali Tem algumas casas Tem algumas casas Num hospitalzinho lá Lá você vai encontrar mais tarde algumas pessoas Não vá pra lá agora Que é capaz de você tomar bala lá Uhum Eu vou andar agora pra cidade lá agora Eu fico aqui? Você não viu nós Você não conhece nós Ok Tudo isso... Vai logo, seu Vern Vai ficar parado Quer pra ir pra lá? Bada Bada Corre, corre, corre Que merda Tudo isso... Pra... Pra nada Me tiraram a arma, me tiraram tudo Eu vou até tentar descobrir quem é esse líder eu mesmo Sozinho Você tá deixando seu canal Música